Música Oi gente, aqui é a Bicera, muito antes de mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Desafio da Vida E bom galera, é o seguinte, o Pock, provavelmente quando vocês verem esse episódio, o Pock já vai ter visto e já vai ter postado a reação dele na minha resposta e tudo mais Porém, ele não postou ainda e eu não sei porque esse vídeo vai sair bem depois Tá, então cara, é capaz dele ver a reação antes de eu postar o vídeo mostrando, vocês entenderam o que eu quis dizer, né Bom galera, é o seguinte, deixa eu baixar o som do jogo, ou tá baixo já, só meu fone que tá alto, é meu fone que tá alto Bom, o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou minerar, tá, eu vou minerar porque eu preciso encontrar ferro, por quê? Porque ferro, ah não, tem bastante, tem bastante, tem bastante, deixa eu ver se eu tenho mais, se eu tiver mais eu vou Ah, eu não tenho mais, velho, deixa eu ver quantos blocos eu consigo fazer com isso daqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso daqui, velho Porque eu tô querendo fazer mobília, galera, ah, só dei mais dois blocos Que droga Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso Eu queria muito fazer uma geladeira, cara Porém, geladeira é com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete Por causa de um A gente não vai ter que fazer Legal Forno Forno é oito, pior ainda Agora não, sem máquina de lavar, já fiz Ah, isso daqui, aqui, aqui De orito eu tenho Pistão eu não sei como Ah Ah, mentira que eu não tenho redstone Não tenho redstone Droga, velho Então hoje é dia de minerar, velho Não tem nem o que pensar Hoje é dia de minerar Sim Tem, 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 tem Devia ter feito uma picareta de dima Sou muito burra, cara Devia ter feito uma picareta de dima Só que eu preferi fazer armadura Melhor que morrer do que, né, sei lá, mano Melhor do que, sei lá Vamos lá Ah, vou levar uma pá também de ferro Porque Porque normalmente como minera tem muito, muita terra Tudo mais Então vamos levar, velho Não custa nada Eu preciso De onde que surgiu isso daqui, velho Que susto Na moral Acabou de spawnar minha frente isso daqui Cê é louco Cê é louco Já tem diorito, né, ou não Bom, de qualquer forma Ah, já tem Não, não tem não De qualquer forma eu vou pegar aqui Porque se eu não tiver Agora eu tenho Entendeu? Agora eu tenho E ali tem um esqueletão Tá Vamos sair daqui então, galera Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou o que? Onde que eu vou? Meu Deus, achei que eu tinha ouvido um barulho de creeper Eu vou pra algum lugar Porque eu preciso encontrar uma caverna, tá Uma caverninha cavernosa pra gente Pra gente pegar irons, né Pra gente pegar irons Que vai ser muito importante pra fazer as nossas mobilias, né Nossas mobilinhas E mano, o legal é que a gente pode fazer tudo no Minecraft Porém, não pode morrer Então imagina A gente vai sobreviver muito tempo no Minecraft Sem morrer, cara Sem morrer nenhuma vez Isso vai ser muito da hora, tá ligado? Eu acho que eu nunca Nunca morri, juro Nunca morri nessa série E E vai ser o O tempo do Minecraft Com menos morte, tá ligado? Eu acho Não sei Será que alguém já zerou o Minecraft sem morrer? Hum Acho que sim, hein, velho Acho que sim, hein, velho E essa vai ser minha próxima meta Se eu faço uma série Zerando o Minecraft sem morrer O que vocês acham? Deixa de comentar aí Se vocês querem uma série Zerando o Minecraft Sem morrer Beleza? Ó Vamos lá Vamos vindo pra cá, cara Hum Parece que não tem caverna por aqui, velho Que droga Que droga Ali, olha Tem bioma de pedra E esses biomas de pedra Às vezes tem uns irons pra fora Assim, da terra E isso vai ser muito bom Se tiver Deixa eu ver Deixa eu ver Uma Ah, esse aqui eu já vim Já vim pra cá Então vamos continuar Seguindo nosso caminho, cara Ah, se bem que eu vou descer aqui Eu vou descer aqui Pra ver o que tinha E eu vou morrer Ó Ah, mano Eu acho que fui eu que vim aqui, velho Eu sou muito burra É, velho Fui eu que vim aqui Não, não fui não É outra É outra dungeon Mano, eu vou levar tudo Vou levar tudo, galera Vou levar tudo Sai, Enderman Sai, Enderman Mano, tem muita coisa Tem redstone Mano, fechar essa porta aqui Pera Aqui, redstone Nossa, mano Me tem Me tem, na moral Mano, será que isso aqui é de alguém? Não sei, velho Caraca Eu acho que essa é a mob trap do Total e do... E do G. Não, vocês querem saber, velho Vou azar Mano, será que é essa casa deles? Não é possível, mano Meu Deus, tem muito mob aqui Isso aqui tá muito top pra ser a casa deles, velho Tá muito top pra ser a casa deles, galera Ih, vou vazar Peguei os redstone e vou vazar Vou vazar porque eu preciso desses redstone, cara Preciso desses redstone Vou vazar, então Boa Caraca, já roubo os redstone deles Eu acho que é deles, velho Porque não tem explicação Porque tem um sistema de redstone montado ali Sem que alguém fez, tá ligado? E eu vi uma história que eles estavam fazendo mob trap E ali tinha funil Se para pra pegar os itens, mano É, moleque É Já sabia Eu sou Entendedora dos assuntos Mano, eu só preciso achar uma caverna agora Por favor, uma caverna Bom, galera Eu vou achar uma caverna E quando eu achar Eu volto, tá bom? Então é nóis Ó, galera Eu tinha dado um corte Eu tava mais ou menos ali E logo aqui eu já encontrei essas dungeons, cara Isso aqui pode ser muito perigoso, cara Isso aqui pode ser muito perigoso Então eu vou com muita calma Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma também Deixa eu ver O que que é isso? Mano Que Que é isso, velho? Que que é isso, galera? Eu não Ó, féu, féu Ah, mentira Sério? Que sorte, velho Ah, mano Não vou conseguir quebrar Ó, consegui quebrar um Boa Agora a gente só vem aqui Boa Caraca, mano Achei iron aqui Quero nem saber se pelo menos Se não for nada Pelo menos a gente encontrou iron, velho Tá ótimo Tá ótimo pra caramba Bom Será que passou alguma ideia e eu não percebi? Não Esse é o primeiro Vamos Mano Eu quero saber o que que tem aqui, velho Meu Deus, meu Deus Volta, 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 volta Só Volta, velho Ó, vou quebrar isso aqui Mano, tem esqueleto aqui Eu já percebi que tem esqueleto Ó Meu Deus Isso é um labirinto Não, não Não, não, não Não vou entrar aqui Olha o tanto de mob que tem ali no No race minimap Velho Nem ferrando que eu entro aqui, velho Eu ia me ferrar muito Nem ferrando que eu ia me ferrar aqui Não sei o que, velho Eu ia me ferrar muito se eu entrasse ali Não, 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 não Não vou entrar, cara Não vou entrar nem ferrando Deixa eu ver A outra deve ser a mesma coisa, né Só que em outro lugar Ó Aqui tem uma ca... Ah Eu acho que aqui é a descida pra caverna Se for aqui a descida pra caverna É melhor, cara Porque pelo menos a gente tem controle da situação Lá tem, tipo, vindo mobs de vários outros lugares Vindo mobs de vários lugares É, pelo jeito não é aqui, velho Droga Droga, droga Caraca Ah, aqui, aqui, aqui Caraca Ah, eu não trouxe flecha, velho Eu não trouxe flecha, velho Flecha não Que flecha, mano Tocha Eu não trouxe tocha, galera Ah, madeira eu trouxe, pelo menos Pelo menos, né, bebê Vamos lá Vamos vindo aqui Descer Ô, iron Iron já? Já encontramos o iron? Primeiro aqui, já? Bom, é que eu tô ouvindo o som do jogo bem alto E a minha voz também bem alta Porque eu boi ele Tipo, você escuta o que você tá falando Tá ligado? E aí E aí é isso, cara E aí, se vier algum mob Eu tô tensa, cara Quando eu tô tensa eu não consigo falar direito Se vier algum mob, pelo menos eu escuto Tá ligado? Vamos lá Deixa eu fazer já Tochas Tochas são importantes Pra cavernas Né? Então é nóis Vamos fazer aqui Um, dois, três GG, cara Olha Ó, mano Aê, boa Aê, boa Tem mais iron aqui E essa caverna é pequenininha Só que a gente achou muito iron, cara Demos sorte Demos sorte Demos muita sorte, galera Bom demais, cara Bom demais Aê Belezinha Nos demos bem Nos demos bem Acho que a gente já pode voltar pra casa agora Ah, só vou pegar só mais um pouquinho de ouro De carvão Porque eu lembro que a gente não tem muito carvão lá Nossa casa Eu lembro que a gente não tem muito carvão Então eu vou levar mais um pouquinho de carvão lá pra nossa casa Tá? Esse pau eu pegar tudo, bebo Aí Caraca, pegamos tudo carvão, velho Tudo carvão O bom carvão sempre vem muito, né? Velho Sempre vem muito 17 carvões de uma vez só Boa Vamos lá Aqui não tem nada Peguei ferro aqui, né? Eu vi que a entrada tinha Essa é a caverna Eu vi que essa caverna tinha outra entrada Ah, dá na mesma Dá na mesma Não dá em lugar nenhum Não dá em lugar nenhum, galera Só aqui, né, velho Que aqui a gente não Não foi ver A gente não foi ver o que tem aqui, não Ó Ó Ó Mais aero aqui Boa cambada Boa cambada Vamos lá Ah, velho Acabou já Acabou já Tudo bem, então Vamos pegar esses carvões aqui Desse jeito Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeitinho Aê, belezinha Boa Pegamos coisa boa, cara Pegamos 28 Já, mano Eu tô pegando muito carvão, né, velho Tô pegando muito carvão Sei que pegar carvão não é uma coisa muito útil Porém pegar carvão Quer dizer, é útil Só que é chato Porque eu tô pegando carvão, cara Muito chato Bom Tá bom Chega de carvão Chega de carvão, mano Vamos sair dessa caverna E vamos voltar pra casa Beleza? O Nossa, olha o parco da mina, velho Olha como é ela Nossa, eu jurei que eu tinha ouvido o creeper, velho Aqui tem mais carvão, mas eu não vou pegar Eu já peguei muito Ó Ai, tá de noite Tá de noite Tá de noite Então acho, galera Que eu vou terminar esse vídeo por aqui Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, se inscreve no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu